Olá, eu sou o Pablo, do Podcast Subtitulados, e no meu primeiro mês monetizando, ganhei mais de 1.800 dólares, só dedicando três horas por dia e fazendo o que me disseram esses tipos. Veja, veja o primeiro link na descrição. O cara, você sabe dizer mais ou menos? Ah, eu não sei explicar assim. Você pega bem firme, não tão firme. Não, não pode ser tão firme, bom, pelo menos na minha opinião. Não pode ser tão firme, senão não fica agradável. E aí vai lá porque... E aí vai, às vezes você dá uma mudada assim na frequência, aí passa a mãozinha assim em cima. Só boa. Ela sabe. Eu chupo muito bem também. Meu oral é maravilhoso. Sério, mulher? Mas quem te falou isso? Todo mundo falou. É. Mas, olha, por que que você acha? É. Ah, é porque também eu trabalho bem, assim, sabe? Tipo, não pode ficar só assim, assim. Tipo, você tem que passar a linguinha em volta, assim, dar uma chupadinha. Ah. É. 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 É.